E aí galera, aqui é o Bicinto, hoje eu venho apresentar pra vocês um plugin muito bom, que é o Dead Chest Esse plugin é utilizado quando você morrer, você não perde seus itens, vai cair dentro de um baú Ele pode ser utilizado junto com o LWC, que é pra proteger o baú, tá ligado? Tipo, você morreu, caiu o seu baú Aí, pra outro player não vir pegar os itens que tá dentro do seu baú que você perdeu Você tá com o LWC, já protege tudo e já tá esquematizado Ele já, quando você morre, já vem protegido Esse daqui é o bucket dele, tá vendo? É bem simplesinho, não tem muita coisa não Aqui o comando, ó, The Chest, tá vendo? Aqui a Permission, Dead Chest Nable Você vai colocar em todos os seus grupos, membro, VIP, dos VIP que você tiver Vou colocar em moderador também Ele tem 968 Download, tá vendo? Aqui ele tá pra 1.4.7, mas ele funciona, né? 1.5.1 Em plugins assim não muda muito, tá ligado? Pode adicionar novas versões que tem plugin que já aceita Eu vou mostrar aqui a Permission que eu coloquei Que é essa daqui, ó Death Chest Nable que eu mostrei lá Você vai colocar em membro, VIP, VIP1, VIP2 Depende do tanto de grupo que você tiver, no seu Permission Tá vendo? Vou fechar aqui Vou voltar E ligar o Server Esse plugin é bem simples, então não tem muito o que explicar Eu tô, o Pisture, eu acho que é Pisture, alguma coisa assim Ele vai me ajudar Deixa eu sentar aqui Pode entrar no Server já Tá Aí eu entrei aqui, ele tá aqui na minha frente, ó Ele tá com os itens na mão já Mostra os itens, tá vendo? Ele tá com uma espadinha e algumas terras O comando que você vai editar é Barra, D, Traço, Chest Tá vendo? Pra ativar e desativar, ó Agora eu ativei Pra isso aqui é pra spawn Pra dropar a chest no spawn E também pra ativar em todo lugar Eu vou matar ele pra mostrar pra vocês como dropa o baú Olha lá, ó Tá vendo, ó Esse aqui é o baúzinho, ó Você pode ver que eu posso abrir e ver os itens dele Cadê você? Ah, você que tá aqui, ó Tá vendo? Isso daqui, se eu tacar o LWC Os outros não vai poder abrir Entendeu? Eu vou morrer aqui Agora me mata, vê se dropa Olha lá, você pode ver, ó TP Pis Cadê meu baú? Aqui, ó Tá vendo? É esse aqui Tá vendo? Eu tava com um espada de diamante só E já veio na mão, ó É bem simples Você pode usar esse RPG ou survival mesmo Se estiver jogando com seus amigos Você não perder seus itens Dá um adeus aí, ó Pistory Falou aí Valeu, galera Se gostou, deixa o seu joinha Seu favorito E se não é esse aqui no canal Se inscreve Falou